Tem muita gente me perguntando, Alex, me dá opções de cidades novas que estão crescendo, com população legal, lugares legais, como esse aqui. Pois é, no vídeo de hoje eu vou te trazer uma cidade que eu já comentei aqui um tempo atrás, mas agora vai ser uma atualização dessa cidade que está crescendo muito, mais uma opção para quem está mudando para o norte da Flórida. Pois é, eu já falei sobre essa cidade e hoje a gente voltou para ela e eu vou te dar os detalhes. Por que essa cidade está crescendo e por que muita gente está procurando essa cidade, uma opção que fica no meio das praias e no meio de Orlando. Uma cidade que chama muito a atenção de todo mundo, brasileiros e estrangeiros, principalmente americanos. Conecta aí depois da vinheta. E no norte de Tampa a gente tem a cidade principal que é o Wesley Tchepo. Wesley Tchepo é a cidade que mais cresce aqui no norte de Tampa. Tampa, eu já fiz um vídeo, só que esse vídeo de hoje é para atualizar aquele de 2021. Há três anos atrás, muita coisa mudou. A começar pela renda, a renda anual de uma pessoa aqui em Wesley Tchepo, na época era 70 mil dólares. Sabe como está agora? 95 mil dólares. Isso já te dá uma informação importante para você que está querendo investir ou mudar para a região do norte de Tampa Bay. E uma das atrações de Wesley Tchepo é o Wiregrass Mall. Esse shopping aqui, esse shopping é muito bem frequentado, muitas marcas famosas. Você tem de tudo aqui no Wiregrass Mall. Outro ponto muito importante é a localização. O norte de Tampa é muito bem localizado porque ele tem fácil acesso para o meio do estado, ou seja, na região de Orlando. Se você quer, principalmente agora que a gente está tendo muitas reformas na estrada entre Tampa e Orlando, se você pegar uma via alternativa pelo norte, você vai sair lá em cima, em Claremont, lá em Wintergarden. Então as pessoas gostam muito de Wesley Tchepo. Localização perfeita, perto das praias. A gente vai levar mais ou menos aí uns 45 minutos até chegar à praia, mas mesmo assim é muito bem localizado. E outro ponto importante são os pedágios. É uma das poucas cidades na região da Flórida, em Tampa, que não tem pedágio. Wesley Tchepo teve um crescimento muito grande nos últimos 4, 5 anos. A população passou de 70 mil para aproximadamente 85 mil nos últimos 4, 5 anos. Ou seja, um crescimento bem grande, considerando a região. Muita gente mudando para o norte e escolhendo justamente a região de Wesley Tchepo. A propósito, a estrutura, os hospitais, as escolas são excelentes. As escolas são uma das melhores aqui da região. Lembra do norte e Tampa. E os hospitais também são referência nacional. Bom, um ponto que muita gente me pergunta é o preço dos imóveis, das casas em Wesley Tchepo. É caro, é barato? Pois é, tem para todos os gostos. Tem casas novas. Casas novas bem grandes, a partir de 650, 700, 800. E um milhão, um milhão e pouco. Mas você encontra, encontra imóveis bem legais. Inclusive, vai entrar aqui no canal. Uma casa de 3 quartos com piscina por 370 e poucos mil dólares. Vou deixar aqui. Vai entrar na sequência esse vídeo completo. Mas tem casas de todos os valores. Inclusive, essas mais baratas. Pontos principais, então, de Wesley Tchepo. Apesar de a gente estar aqui no Wiregrass, que é um mall super bem frequentado. Com várias opções de lojas, restaurantes. Bem no centro, bem na região central de Wesley Tchepo. A gente tem o outlet de Tampa, que fica em Wesley Tchepo também. Aqui do lado, bem na fronteira, aqui na estrada da 75, uma expressway que dá direto lá para o centro. E também, para quem gosta de entretenimento, tem o Epperson Lagoon. Você pode passar o dia lá com a sua família. Você paga a entrada e você pode. Inclusive, eu deixei um vídeo falando sobre a maior lagoa artificial aqui da região da Flórida, no Epperson Lagoon. Aproveita lá. Aqui em Wesley Tchepo, a gente tem um dos melhores hospitais. O Florida Hospital in Wesley Tchepo, que faz parte do Advent Health aqui da região. Muito bem frequentado e reconhecido nacionalmente. Apesar disso, a gente tem mais uma outra opção, que é o Bay Care Hospital de Wesley Tchepo. Ou seja, a área de saúde é muito bem coberta por quem precisa de apoio na área de saúde. Mais uma facilidade para Wesley Tchepo. E um dos meus condomínios preferidos aqui em Wesley Tchepo é o River Landing. River Landing é uma estrutura muito grande. Você pode ver, aqui tem todo verde, ali tem as casas modelo. Eu já ajudei vários clientes a comprarem casas aqui no River Landing. E as casas são casas grandes, casas bacanas, super bem localizadas, pertinho do Airograsco, que eu já acabei de mostrar aqui. E agora eu vou fazer um giro com você dentro do condomínio para mostrar a área de lazer, que é muito grande, tem muitas atividades. E se você quiser mais informações, me chama aqui no WhatsApp Dog Park. Quem não tem cachorrinho? Sabia que a Flórida é um dos estados onde as pessoas mais têm cachorro nos Estados Unidos? Pois é, Flórida e Tampa Bay. Tampa Bay é uma das regiões que mais tem animais de estimação. E olha só que legal isso aqui, Nature Play Space. Ou seja, eles montaram uma estrutura para as crianças, uma estrutura híbrida, onde eles misturaram alguns equipamentos, mas utilizaram a parte, a madeira do condomínio, das árvores. Ou seja, eles desmataram, plantaram novas árvores e utilizaram num parquinho. Fizeram ali só tudo para as crianças interagirem com o meio ambiente. Além de tudo, esse condomínio é especial para quem gosta de jogar futebol, famoso sóccer. Ou futebol americano. Se não bastasse tudo isso, olha só a área verde do condomínio. Espetacular. Belezas infinitas. Agora você entende por que esse condomínio é um dos meus favoritos aqui na região de Westland. Sala de jogos do meu lado. Sala de entretenimento do outro para fazer reunião com amigos, churrasco. Parte de piscinas gigantesca. Aqui do lado, quadra de basquete, quadra de tênis. As piscinas ali. Parte de caminhada gigantesca aqui, mais de 5 milhas por todo o condomínio. E, melhor de tudo, muito bem localizado e muito bem frequentado. E por que esse condomínio é um dos mais completos aqui da região de Wesley Chapel? Olha só. Fitness Center, Dog Park, Nature Playscape, River Landing Models. As casas modelos estão aqui, vou te mostrar depois. Resort Pool, Sport Courts. Ou seja, as quadras de tênis, basquete. E toda a área de caminhada. Bom, tem muita coisa. Vamos lá nos detalhes. Você vai ficar surpreso e gostar muito do River Landing. Esse condomínio tem muitas casas que já foram entregues, mas também tem uma fase nova com casas que estão sendo entregues agora. Ainda tem tempo, tem espaço para você que quer mudar para Wesley Chapel e morar muito bem no River Landing. Aqui no meu canal, a gente dá a dica e mostra a receita. Como assim? Pois é, eu estou aqui. As casas modelos estão atrás de mim. Eu te fiz um vídeo completo sobre isso. E você vai ter a possibilidade de vir direto aqui e comprar com eles ou comprar comigo. Porque eu sou um consultor imobiliário há mais de 12 anos aqui nos Estados Unidos, nessa profissão. E há mais de 10 anos no Brasil como advogado, para representar você numa transação imobiliária que é super importante na sua vida. Se for a primeira, a mais importante ainda. Se você gostou, se inscreve nesse canal, deixa um like, se inscreve e aciona o sininho para receber essa informação e muito mais similares. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! A propósito, se você quer ver uma casa aqui dentro, eu já gravei duas casas. Essa daqui é a Suncraw, que tem quatro suítes. Quatro suítes, um andar só, bem legal. Inclusive, um cliente meu comprou, está muito feliz, está aqui dentro. Vou deixar um abraço para ele aqui se ele está assistindo esse vídeo. E eu vou caminhar aqui para te mostrar a segunda casa que eu já mostrei aqui no canal. Vou deixar o link na descrição, você pode ir lá e conferir. E eu vou te explicar por que eu não falo do condomínio muitas vezes. Muitas pessoas me perguntam, mas Alex, eu não falo do condomínio. Pois é, às vezes as casas estão começando, estão no início do condomínio. E essa parte que eu te mostrei no vídeo não estava ainda pronta. Ficou pronta agora. A gente está falando isso mais de dois anos. O condomínio na parte do entretenimento, do clubhouse. Tudo ficou pronto agora. E essa daqui foi mais uma casa que está aqui. Vou deixar aqui na descrição, que eu também gravei. E você pode assistir ela na índia. E aí 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 Tchau, tchau